Vamos fazer um tournante Aqui as iguais dos... Como aqui? Dos... Terninhos Sears Esse aqui eu já tenho, já tem TV no canal Aqui nós temos os... Aquelas... De 10 centímetros Esse aqui do filme Esses sóios O Hulk Se eu não me engano até esse Hulk estava em promoção Nármos esses dias Também as sessões Esse aqui Marvel Legacy Manopla E... E... Marvel Legacy Tem... E... Máscara Também Tem uma sessão aqui de Eternos Não sei lá Maligna Por R$ 200 Essa... Mr... Tentacu Também um Por R$ 50 Aqui Tem esse... Aqui tem o Homem de Ferro É o Homem de Ferro Tem esse Doutor Destino O Homem de Ferro Tem esse... Spider-Man Rangers Tem Star Wars Tem outras Formula Aqui é o... Figuras daquele... Monster... Aquele jogo... Sonic... Pixar... Aqui é a figura do... Opa A figura do... Mike Valentine Toys Do Coringa da saída da TV Imaginext Nova coleção Essa coleção eu não gostei muito não tá Aqui é meio que uma fórmula de cabeça Marvel Olympus Olha... Coleção nova ali da Imaginext Formato... Luta do... Mexicos Luta livre do México Batman né Figuras do Batman Esse aqui não é na verdade Aqui é o Homem Ó... Esse aqui na Amazon tá por R$ 69,90 R$ 69,97 Esse aqui ó... Na Amazon tá acho que R$ 50,00 Onde que é esse aqui pra R$ 50,00 Tá... Não vale a pena Agora vamos... Tô alto né... Tem um Sonic aqui ó... Não vale a pena tá... Mas esse... Back... De levar aquilo ali ó... Ó... Esse Sonic ó... Acho muito bonito esse Sonic Ele vem nessa caixinha né... Olha ó... Segura aí... Ah... Pokémon... Pokémon é carrega... Chamanda... Acho que... Chamanda... Chamanda... Não sei... Pikachu... Ele é Hot Wheels... Acho que ele é Hot Wheels na outra parte... Ó... Pokémon... Esse aqui é um pouco Pikachu... É um pouco... Um pouco... Select... Tim... Tá escrito... Comenta... Dinamar... Tudo bem todo... Arrás... Petrua... Um pouco... É... A Sistão... Então ele vai o menor... Seguerem comprarентов省...